Como prometido, a gente fez o sorteio de dois ingressos para o Oasis Park para os nossos clientes que perguntaram sobre o loteamento Nova Guanabino E o Fernando Isaac ganhou, está aqui com a gente Vou preencher aqui para ele agora as duas autorizações para ele chegar lá na portaria e pegar o acesso para o Oasis Rodrigo, bandeira de sol Era bandeira E vai curtir aí um dia no Oasis Park Aproveitar, descer de tubogã, tomar um banhinho de piscina Um solzinho Pronto, vou preencher aqui o telefone E se você quiser participar do sorteio agora do mês de julho O mês de julho está sendo referente ao loteamento do Parque dos Ventos Então os clientes que entrarem em contato para saber sobre o Parque dos Ventos Visitar também Entrar em contato, foi lá, visitou, quis saber mais informação Vai estar participando do sorteio do mês de julho De mais dois ingressos para o Oasis Park Então entre em contato aí, pegue informação do Parque dos Ventos E você já vai estar concorrendo, tá joia? Valeu!